Olá, eu sou o Tegon Júnior, eu estou gravando esse vídeo hoje para mostrar para vocês aqui. Eu acabei de receber a minha matriz do Kombucha. Aliás, queria agradecer a Vanessa R. da comunidade Kefir Brasil, que me enviou gratuitamente essa matriz do Kombucha, cobrando apenas as despesas de frete. O Kombucha, para quem não sabe, é uma bebida probiótica feita a partir de algum chá rico em cafeína. Pode ser o chá preto ou chá verde adoçado. A gente prepara esse chá, deixa ele esfriar, depois coloca aqui a matriz do Kombucha nele, deixa fermentando por alguns dias, quando terminou de fermentar todo o açúcar, ele está pronto. É uma bebida probiótica muito rica, ideal para quem sofre de azea e refluxo também, ele ajuda a equilibrar a flora intestinal e combater a bactéria Eicobacter pylori. Então vou mostrar para vocês aqui, vamos abrir. Aqui vem o envelope, está escrito com carinho. Eu vou aqui, tirar o adesivo. Então, veja só, aqui ela manda para mim esse papel aqui com as orientações. Esse saquinho aqui é a matriz do Kombucha, ele parece um biofilme assim, ele é formado de bebeduras e bactérias acéticas principalmente, tem outras também. A orientação, e agora eu vou preparar isso aqui e começar a usufruir da bebida do meu Kombucha. Bom, é isso, por hoje é só. Se quiser saber mais novidades, se inscreva aí no meu canal do YouTube e curta minha página no Facebook para estar recebendo novidades. Obrigado.